Esse é o DJ RC, malando em todas quebradas, não tem jeito Júnior PK, Lorde da Putaria Todo dia ela me doteia Pra lá e pra cá fica de cara feia Já tô cansado dessa enrolação Juro eu tentei namorar, não dá não Eu já tentei ser diferente, mas fluiu naturalmente Quando eu vi foi de repente, parei de fazer questão Caso amiga eu tô contente, sem treta é só um pente Safadeza rola solto e eu tô solto É indiscutível meu bem Cê tem outra opção e eu tenho também Namorar não quero não, não quero não Quero peito e rala as minas só foda pra dar sentadão É indiscutível meu bem Cê tem outra opção e eu tenho também Namorar não quero não, não quero não Quero peito e rala as minas só foda pra dar sentadão Namorar não quero não, não quero não Discutível meu bem, meu bem Cê tem outra opção e eu tenho também Namorar não quero não, não quero não Tchau 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 Tchau